Vamos lá, hein? Chutando balas. Cadê meu carro? Ah, tá aqui. Retome o Shafter. É simples, a gente só vai lá na casa dos bandidos e pegar o carro deles de volta. Tá falando retome, então a gente vai pegar o que era nosso, né? Vamos basicamente assaltar uma gangue inteira. Se eu não me engano, esse aqui, quando você chega perto do carro, tá de boa. O lance é quando você entra no carro. Aí o bicho pega. Bora, fi. Vai, 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 vai. Vaza, 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 vaza. Esse cara já tá atirando frenético ali. Vai, corre, 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 corre. E eu imagino que vai vir gente atrás também de carro. Ah, não falei? Eu ia falar, se não vier também, essa missão é muito fácil. Os caras tão na cola. Ô, cadê o meu brother que tá aí vindo de blindadão? Os bichos tão... Eita, fio, se eu tomar mais um tiro, eu morro. Pô, tava de colete e tudo, bicho. Opa. Caramba, aqui é piloto demais, velho. Dá licença. O NPC ficou louco ali, tentando me matar, mas não conseguiu. Qual é, maluco? Uma camisa manchada de sangue. Cicatrizes de guerra, maluco. Essa foi a rápida, galera. Foi um vídeo rápido aí pra vocês, só pra descontrair. Se você tá curtindo a nossa série, se inscreve no canal. São vídeos novos todos os dias. Quase 5 mil vídeos no canal, hein. Até o próximo, valeu!